Avisão Itaberada aí ó, tá indo aí partir rumo a Belém também aí ó E aí Esse daí vai pra Belém 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 E aí Esse daí vai pra Belém 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 Belém Esse daí vai pra Belém Esse daí vai pra Belém 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 É, é, separa o palho Separei Pega uma carteira Já vai Pega uma carteira Pega uma carteira Pega uma de, tem de, de Pupassu? É, tem de Murushi, pega uma de Pupassu e de Murushi Passou três aí Estão comprando aí Quanto é que é um? Olha, ele tem trocado, ele troca Olha, ele tem troca